Quem é que aqui quer voar? Ah, se olharem à vossa volta, em qualquer idade ou condição de vida podemos querer voar. Voar para novas experiências, novos desafios, que podem implicar pequenas ou grandes mudanças, mudanças de país ou até mesmo de situação de vida. Pensem no voo como algo que querem alcançar. Um objetivo, um desportivo, por exemplo, um sonho ou uma motivação para concretizar alguma coisa na vossa vida. Voa miúdo, este tema tão inspirador fez-me pensar nas várias fases do voo e no que seria de facto importante em termos de saúde psicológica para um voo bem sucedido. Acredito que todos aqui vão querer voar, nem que seja para ganhar mais autonomia. E isto começa com pequenos passos. Escolher a escola, por exemplo, que vão frequentar os amigos, tomar pequenas decisões do dia a dia, sair à noite, vir às voespas. Tudo pequenos percursos, mas nem todos se sentem ainda preparados. E pode haver momentos em que o medo domina a vossa vontade. Ser corajoso não é assim óleo de não ter medo. Quem é que aqui está preparado para voar? Quem é que não está preparado para voar? Estamos todos em fases diferentes. Não vamos entrar em comparações. Muitas vezes recebo jovens aflitos, angustiados, preocupados porque o amigo já escolheu o agrupamento, a namorada já sabe o curso que quer seguir até a universidade e eu não sei. Mas não há problema com isso. Cada um tem o seu percurso. E tenho a certeza que todos vocês, no vosso timing, vão fazer o vosso percurso. Para esta viagem, preparei uma mechilha que representa o teu kit de voo. Para garantir também uma viagem com saúde psicológica, em que se sintam mais confiantes para tomar as vossas decisões e também lidar com os outros. Está escondido? Comece por tirar daqui uma bússola. Porque para voar precisamos de saber a direção. Comece por encontrar um propósito para o teu voo. Em psicologia positiva, o propósito é uma força que nos guia a tomar decisões no sentido daquilo que nós queremos. Para perceberes melhor o teu propósito, tens duas perguntas que tens de questionar. O que é mais importante para mim? O que é que faz bater o meu coração e traz mais energia à minha vida? Muitas das nossas ações e comportamentos no dia a dia são tentativas de perceber o nosso sentido da vida. E isto está muito relacionado também com o propósito. Então questiona-te, o teu propósito corresponde ao teu querer ou corresponde ao querer dos outros sobre ti? Ou até mesmo da sociedade sobre ti? Prosseguir um propósito pode representar uma verdadeira metamorfose, tal como esta da borboleta, em que gradualmente são desenvolvidas as capacidades para voar. Nada acontece num só dia, num só momento. Tudo faz parte de um processo, de várias fases. Até mesmo na fase de casulo em que parece que nada acontece. Mas tudo está em evolução até chegares à tua emancipação e autonomia. Depois de encontrar a direção, podemos partir para o voo. Este capacete representa a antecipação de riscos para tomar decisões. Como é que os jovens tomam decisões? O córtex pré-frontal é uma zona localizada no nosso cérebro. É responsável, entre outras tarefas, pelo pensamento crítico, o controle das emoções e a tomada de decisão. No entanto, esta área só amadurece completamente pelos 25 anos. Pode ir até os 25 anos, mas é a última área do cérebro a amadurecer. Até lá, a resolução de problemas e a tomada de decisão passa por uma outra área do cérebro, a amígdala. Atenção, não são estas que nós temos aqui. Esta área é responsável pelas emoções, um comportamento mais instintivo, mais impulsivo e até mesmo agressividade. Portanto, os jovens têm o coquetelho perfeito para tomar decisões irracionais, mas não usam isso como desculpa. Quando se juntam em grupo, as tomadas de decisão apresentam ainda maior risco. Ou seja, quando se juntam, o coquetelho torna-se ainda mais explosivo. Estas explicações ajudam a entender porquê que nesta fase surgem os comportamentos de risco. Muitas vezes, o envolvimento aqui com a dificuldade em antecipar os riscos e tomadas de decisão mais no momento, no aqui e agora. Estes comportamentos de risco, que surgem no contexto de grupo, como brincadeira, podem também desencadear alguns problemas. O consumo de álcool ou outras substâncias psicoativas, por exemplo, para além de interferirem no desenvolvimento cerebral, podem interferir no percurso do teu voo e fazer com que a qualquer momento tenham que interromper também este percurso. A regra da dor em saúde psicológica é, se sentires em risco, fala, grita. Procura as pessoas da tua vida que possam ajudar, discutir a situação e encontrar uma solução, de maneira a dar continuidade também ao percurso de vida, ao teu voo. A bússola deu a direção, o capacete, a proteção. Este terceiro elemento que vou retirar é o espelho. Permite responder a uma questão fundamental. Quem sou eu? Para um voo seguro, tens de conhecer-te a ti próprio. Pode parecer uma questão simples, mas por vezes não é tão fácil assim. Conhecem as vossas forças e fraquezas. Martin Seligman, um dos grandes progressores da psicologia positiva, identificou 24 forças pessoais, em que as primeiras 5 seriam as nossas grandes forças. Mas é tão importante conhecer estas forças, como conhecer também os seus limites. Saber até onde é que podes ir. E por falar em limites e limitações, é na fase da adolescência que podem surgir alguns problemas, alguns sinais de perturbação ou mal-estar, que se não são devidamente identificados e cuidados, podem desencadear problemas na adultez. Nesta fase, os mais frequentes são a depressão, as perturbações da ansiedade e do comportamento alimentar. O estudo HBSC, que descreve a população, os nossos adolescentes portugueses, em várias áreas da sua vida, e que foi lançado no mês passado, apresenta um agravamento em termos de alguns indicadores de saúde mental. Apesar da maior parte dos nossos jovens se sentirem felizes, cerca de um quarto dos jovens percepcionam-se infelizes. Isto quer dizer, se estiveres com mais três amigos, é provável que um deles se sente infeliz. Houve também um agravamento a nível dos comportamentos autoalusivos e dos sintomas físicos e psicológicos de mal-estar. Quando comparados rapazes e raparigas, as raparigas ficam em desvantagem. Apresentam uma menor satisfação com a sua vida, mais estresse e mais sintomas físicos e psicológicos. Falar de saúde mental ou saúde psicológica ainda está muito associado a um estigma. Quase como se ter um problema psicológico representasse uma fraqueza, quando na realidade é apenas uma contingência de vida como outra qualquer. Eu conto convosco, conto com a vossa geração, conto com cada um de vocês para mudar esta perceção, esta ideia, este estigma, que por vezes faz com que os jovens fiquem calados em sofrimento, a sofrer sozinhos com as suas angústias e preocupações. It's ok, not to be ok. Foi isto o tema de uma campanha que tentou normalizar as situações de sofrimento psicológico. Tenho a certeza que todos aqui já passaram por momentos difíceis. Provavelmente já se sentiram até perdidos. E isto é adaptativo perante determinadas situações, mudanças, dificuldades, perdas, sofrimentos, faz parte. Quando se sentirem tristes, procurem apoio. Nos pais, nos amigos, a namorada, alguém de referência, de confiança, um treinador, alguém que os possa apoiar. Para além disto, tem também em todas as estruturas que frequentam, pessoas, especialistas que estão preparados para este apoio. Começando pela escola, passando pelos centros de saúde, a consulta do jovem, as universidades, até a própria comunidade, as estruturas comunitárias também já têm profissionais de saúde mental. O quarto objeto é o teu coração, a tua inteligência emocional. Segundo Daniel Goleman, a inteligência emocional é a capacidade que nós temos de gerir as nossas emoções, connosco próprios, na nossa vida, nos nossos contextos, mas também na relação com os outros. E é fundamental este controle emocional, que nos ajuda a tomar decisões e a promover também relações mais saudáveis. Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, referindo que apenas 20% dos fatores de sucesso estão relacionados com o QI, com o ciência intelectual, enquanto que os outros 80% dependem de outras variáveis e em grande medida da inteligência emocional. E isto vai mudar aqui um pouco o paradigma de sucesso. Portanto, o modelo de sucesso pode ser entendido também por passar pelo desenvolvimento das competências emocionais. A inteligência emocional é fundamental, por exemplo, na gestão da vida acadêmica, na gestão dos fracos, das frustrações, mudanças, até gerir as relações com os outros. Então, será que é possível sermos emocionalmente inteligentes? Desenvolver a capacidade emocional? A resposta a esta pergunta é sim. É possível, mas leva o seu tempo e varia de pessoa para pessoa. Passe essencialmente pelo desenvolvimento destes quatro pilhares. Podes começar, por exemplo, por fazer um registro diário das tuas situações de vida, dos sentimentos envolvidos, como é que te sentiste e como é que lidaste com estes sentimentos. Isto poderá desencadear uma melhor gestão emocional no dia a dia. Por outro lado, a empatia e as competências sociais serão peças-chave a nível dos empregos no futuro. Cada vez nós desenvolvemos mais as nossas competências tecnológicas. Cada vez a sociedade é mais tecnológica. E ainda bem. No entanto, vamos sempre precisar de pessoas que cuidam de outras pessoas. Pessoas que estão com outras pessoas. E pessoas que têm a capacidade de se colocarem num lugar do outro. Mas o teu voo não se faz sozinho. Vou retirar daqui um último objeto. É um novelo de lá. E este fio representa as pessoas que escolhes para o teu voo. Vou lançar um novelo e alguém vai apanhar. Muito bem. As relações afetivas dão sentido à nossa vida. São tão importantes emocionalmente para a nossa saúde psicológica como o ar que nós respiramos para sobreviver. A fase pandémica vem mostrar o quanto os outros são importantes para a nossa felicidade. E eu sou mais feliz quando tenho pessoas felizes à minha volta. Nós não ficamos bem quando os outros à nossa volta não estão bem. O modelo de sexo hoje passa pela ideia Eu supero, mas levo os outros também. O modelo de felicidade deixou de estar centrado na própria pessoa e passou a ser o modelo de felicidade pública. Voar é a experiência mais intensa e decisiva da tua vida. Acredito que para um voo bem sucedido tens de começar por encontrar o teu propósito. Antecipar os riscos para tomar decisões. Conhecer-te a ti próprio. Conhecer as tuas forças. Respeitar os teus limites. E ouvir a tua emoção. Mas são as redes que crias e as pessoas à tua volta que dão sentido a este voo e que fazem a vida valer a pena. Obrigada.